Item de número 12, são os processos aí listados. Levantamento da indisponibilidade dos bens do Sr. Jorge Queiroz, da Sra. Carmen Campos Pereira, do Sr. José Carlos Santos e do Sr. Ariel Viltes, que foram indiciados por participação em eventos que culminaram com a intervenção das concessionárias Semat, Seutins, Enersu, Companhia Força e Luz do Oeste, Caioá Distribuição, Empresa Elétrica Bragantina, Vale Paranapanema e Companhia Nacional de Energia Elétrica. Relator, diretor José Jorosa. Por meio do despacho 1553 de 14, a diretoria da ANEL decidiu aprovar o relatório final elaborado pelo grupo de trabalho, denominado GT Intervenção, relativo à inquérito administrativo de comprovação das causas determinante e a apuração de responsabilidade pela intervenção nas distribuidoras do grupo ELE. Segundo indiciar Jorge Queiroz Moraes Jr., Carmen Campos Pereira, José Carlos Santos e Ariel Vilques, por participação nos eventos que culminaram com a intervenção. Três, manter o bloqueio administrativo dos bens e direitos desses indiciados e encaminhar cópia do referido relatório, bem como auditoria realizada pela PRAICE, contadores públicos e outros documentos considerados importantes para a CVM, BACEM, Polícia Federal, Ministério Público Estaduais e Federais. Posteriormente, após analisar os pedidos de reconsideração interpostos pelos indiciados, a diretoria da ANEL decidiu, mediante despacho 4.506 de 11 de 14, dar-lhe praxe ao aprovimento e por conseguir manter os indiciamentos. Três, manter a decisão e enviar cópia dos autos referidos à entidade, porém estabelecendo um prazo de 60 dias a contrário do recebimento da documentação para manifestar eventual interesse na manutenção de disponibilidade dos bens indiciados. E quatro, providenciar o desbloqueio dos bens, caso mencionadas entidades informem a ausência de interessado na constrição patrimonial ou não haja manifestação até o término referido prazo. Após envio de cópia aos autos, as mencionadas entidades foram recebidas em manifestação do BACEM, CVM, Ministério Público Federal, Ministério Público Estadual do Mato Grosso do Sul. É o relatório. Procuradoria. Neste caso, a Procuradoria emitiu o parecer 416 de 2014, em que opinou no sentido de que, com a aprovação do plano de recuperação das concessionárias, não há prejuízos regulatórios passíveis de reparação pelo patrimônio dos indiciados, o que justifica o levantamento da indisponibilidade dos bens. Todavia, a Procuradoria recomendou que, antes de proceder ao imediato desbloqueio dos bens dos indiciados, a ANEL consultasse algumas entidades, como a CVM, Banco Central, Ministério Público e Polícia Federal, para que estes órgãos avaliassem a existência de eventuais prejuízos passíveis de reparação dentro das suas respectivas competências. Assim, caso alguma entidade vislumbrasse prejuízo extra-regulatório a ser indenizado, poderia buscar o Poder Judiciário, com vistas a converter a indisponibilidade administrativa dos bens em bloqueio judicial, dentro do prazo fixado pela ANEL, uma vez que os indiciados não podem permanecer com seus bens bloqueados indefinidamente. Portanto, considerando que foi fixado o prazo razoável para que as mencionadas entidades se manifestassem sobre o interesse na manutenção da indisponibilidade dos bens, bem como dada a ausência de qualquer medida convertendo o bloqueio administrativo ou judicial, a Procuradoria opina pelo desbloqueio dos bens dos indiciados. Inicialmente, considero importante destacar que, sob o aspecto regulatório, não há razão para a manutenção da disponibilidade dos bens, porém desistir prejuízo a ser reparado com o patrimônio dos indiciados. Haja visto que o Grupo Energiza, com a anuência da ANEL, assumiu o controle das constitucionárias que estavam sob intervenção. O envio de cópia dos autos para a CVM, Banco Central, Polícia Federal e para os Ministérios Públicos, Estaduais e Federal, se justificou porque a ANEL, por ausência de competência legal, deixou de apurar eventuais irregularidades praticadas fora do contexto regulatório. Assim, tornou-se a decisão de não efetuar o desbloqueio dos bens dos indiciados de imediato para que as referidas entidades tivessem oportunidade de avaliar as existentes e eventuais prejuízos passíveis de reparação. E, nesse sentido, vislumbrando-se prejuízo extra-regulatório a ser indenizado, as referidas entidades poderiam buscar o Poder Judiciário com vista a converter a indisponibilidade administrativa dos bens em bloqueio judicial, como bem disse o procurador da ANEL. De acordo com a manifestação recebida, a CVM e o BACEM não têm interesse na manutenção da disponibilidade dos bens dos indiciados. O Ministério Público Federal, por meio do coordenador da 3ª Câmara de Coordenação e Revisão, que trata de consumidor e da ordem econômica, manifestou-se pela manutenção da indisponibilidade dos bens dos indiciados até o posicionamento da 2ª e 5ª Câmara de Coordenação e Revisão, com atribuições respectivas em temas criminais e combate à corrupção. No ponto, ressalta-se que a ANEL enviou o ofício indagando sobre a eventual existência de respostas por parte daquelas unidades de execução do Ministério Público. No entanto, transcurrido cerca de 4 meses da referida manifestação, não foi recebida informação complementar sobre o assunto. E, por sua vez, o Ministério Público do Estado do Mato Grosso do Sul, mediante a 49ª Provotoria de Justiça do Patrimônio Público, das fundações de entidade de interesse social, manifestou-se pela manutenção da disponibilidade dos bens dos indiciados. Em que pese a essa manifestação, observa-se que não foram tomadas medidas por parte daquele Ministério Público para a conversão da disponibilidade administrativa dos bens em bloqueio judicial, que era o caso que nós solicitávamos que esses órgãos o fizessem. Diante desse contexto, e considerando que o bloqueio não pode se dar por forma indefinida, o levantamento da disponibilidade dos bens dos indiciados é medida que se deve ser adotado. Repita-se, sob o aspecto regulatório, não há razão para a manutenção da disponibilidade dos bens. E eu acho que o tempo que foi dado a todas as entidades foi extremamente confortável até. Eu acho que foi em novembro de 2014, até nós estamos tratando praticamente em meado de junho. Ou seja, aí já foram sete meses. Então eu acho que o tempo foi mais que suficiente. Então, do exposto e com base nos documentos constantes dos processos aí citados, voto por determinadas providências necessárias ao levantamento da disponibilidade dos bens de Jorge Queiroz Moraes Júnior, Carmen Campos Pereira, José Carlos Santos, Ariel Vicos, com todos os seus CPFs aí citados. É o voto. Em discussão. Em votação. Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Também acompanho o relator. Também voto com o relator. Proclamo, então, que a doutoria ia decidir por determinar as providências necessárias ao levantamento da disponibilidade dos bens do senhor Jorge Queiroz de Moraes Júnior, CPF aí mencionado, Carmen Campos Pereira, José Carlos Santos e Ariel Vicos. Próximo item. Obrigado.